É isso aí rapaziada, Emerson Brasa novamente na área. E é com você que eu vou falar agora, hein? Você mesmo que tá assistindo meu vídeo agora, nesse exato momento aqui, é o seguinte, presta muita atenção. Você tá assistindo meu vídeo e tem uma opção de negócio pra você, uma opção boa pra você. Você que deve ficar aí na internet, aí no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, aí você que tá interagindo com o mundo inteiro aí. Você do Brasil, dos Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Espanha, país afora, estado afora, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Sul, certo? Minas Gerais, todos os estados, Brasil inteiro. Você pode tá entrando num projeto comigo pra gente tá fazendo um negócio bom aí, rapaziada. Você quer saber desse negócio aí? Tá gerando um lucro pra você? É só entrar em contato comigo, hein? Você não vai ter despesa nenhuma, você vai tá aí na internet, você que fica brincando o dia todinho na internet, no Facebook, jogando aquele joguinho, pegando um monte de vírus no computador. Seguinte, chegou a hora de você ganhar um dinheirinho agora, hein, rapaziada. É só entrar em contato comigo que eu passo a informação, beleza? Meu e-mail é emersonbrasa, arroba gmail.com, hein? Não esqueça, se você tá gastando dinheirinho aí, tá aumentando a conta de luz aí do seu pai aí, é o seguinte, hein? Chegou a hora de você gerar um lucro pra você mesmo e ganhar um dinheirinho extra, valeu? Entre em contato comigo, emersonbrasa, arroba gmail.com. Valeu! Tchau! 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 Tchau!